Uma audiência pública para tratar sobre questões do aeródromo de Bento Gonçalves foi realizada na tarde desta terça-feira na Câmara de Vereadores. Representantes de entidades do município falaram sobre a importância da obra. Somos merecedores desse aeródromo. Bento Gonçalves tem as feiras, já tivemos aqui a Movertes que falou, vão falar outras entidades parceiras, e o SIC como entidade maior de Bento Gonçalves acredita que sim, que o aeródromo tem que ser construída essa pista melhorada, mas não porque simplesmente achamos isso. Porque ela é necessária e porque nós somos merecedores dessa pista por tudo o que acontece aqui. Também com o rumo da ideia do Flávio de que se salvarmos uma vida, meia não dá, se fosse meia vida que fosse, já teria valido. E o inverso também acontece. Toda semana, muitos fornecedores, muitos lojistas, muitos empresários vêm até Bento Gonçalves para terem reuniões ou encontros com as empresas do nosso povo. Fora isso, nós temos também a Moval Sul, que aconteceu agora, no ano passado, desculpe, em março do ano passado, que trouxe mais de 34 mil visitantes durante uma semana em que ela esteve aberta. Sabemos que uma semana antes, ou duas semanas antes e duas depois da feira, ainda há esse movimento. E nesses 34 mil pessoas que visitaram a nossa feira, a maioria são de fora. Não só aqui do nosso município, mas do nosso estado. E, inclusive, tivemos 39 países representados por importadores que vieram aqui e adquirir produtos do nosso povo velhão. Então, eu acho que, mais do que importante, o Sindimóveis também é extremamente favorável ao asfaltamento da pista, porque nós sabemos que, para atrair investimentos, para atrair empresas, quando estamos em disputa com outros municípios, temos que ter diferenciais. E um dos maiores diferenciais pode ser a pista asfaltada, onde que executivos possam vir aqui, fomentar ainda mais a economia aqui de Bento Monsalvo. Um barco e disposição aqui, que é necessário que tenha mais eventos para que ele se mantenha. E, com isso, precisamos dessa pista. É importante que essa pista esteja ali, para que possamos agregar mais participantes, turistas interessados em negócios, e a sua facilidade de deslocamento para a nossa cidade. Foi falado aqui também, gostaria de citar a questão, e eu sei que tem o representante do Hospital Taquini aqui, que estão querendo se tornar uma entidade como um centro de referência, e, com isso, o transporte aéreo se tornará vital. Então, é tempo que estamos ganhando para, quem sabe, salvar uma vida, como vários já citaram e eu reforço, salvando uma vida será muito importante, será recompensado todo esse esforço que está sendo feito por todos aqui nessa construção da obra.